O herói não existe sem a perda, a perda faz parte, né, o Harry Potter só existe com a cicatriz, né, os pais, né, é, né, assim, pega todos os heróis que você pode pensar no super-homem, no Homem-Aranha, no Batman, não sei o que, qualquer, né, no Hércules, qualquer coisa, qualquer herói que você quiser, de qualquer tipo, né, o herói não existe sem a perda, todo herói perde uma coisa que ele não tá preparado pra perder, mas aquilo é, está no cerne do seu desenvolvimento como herói, né, ele não queria aquilo, ele não queria, mas aquilo foi transformador pra ele, ele teve que, né, então a mesma coisa, é o caminho, quando você tem, quando você tá seguindo o seu caminho, e você se depara com uma pedra, e você de todos os jeitos tenta contornar essa pedra, e você não consegue, a pedra passa a ser o caminho, esse é o caminho da pedra.